As Olimpíadas O atleta A competição A medalha O ouro A prata O bronze Os esportes O evento A equipa A vitória O campeão O registro A cerimônia de abertura A tocha O pódio A bandeira O hino O treinador O árbitro O espectador O voluntário O patrocinador O desfile A tradição O uniforme O treino Qualificar-se A final A final A pontuação O jogo O oponente Ganhar Ganhar Perder Empatar Torcer Celebrar Participar Participar Competir Organizar O anfitrião O local O horário O horário Competitivo Internacional Histórico Prestigioso Emocionante Diverso Rápido Forte Hábil Talentoso Determinado Apaixonado Energético Focado Bravo Justo Respeitoso Inspirador A natação A ginástica O ciclismo O remo O remo O boxe A luta O tiro com arco A esgrima O basquete O futebol O tênis O voleibol O levantamento De peso O judo O judo A vela O luta O luta O luta O luta O luta O triatlo O triatlo A escalada O estádio O estádio O estádio A piscina O campo O campo O tribunal O dardo O salto com vara O abril O anel O anel O anel Obrigado.